Começo de manhã, será um dia de sol e cá estou eu fazendo os registros do encontro de motorhomes do Grupo Estradeiros do Paraná, que abrangeu as datas de 1º a 5º de dezembro de 2021. O pátio ou os pátios designados para acomodação dos veículos, totalmente tomado, colorindo o ambiente. Estou caminhando do lado de fora da área destinada a eles, pegando essa tomada de início da manhã, onde ao fundo se ouve cantar dos pássaros, movimento de veículos e pouca gente acampada, acordada. É natural que eles fiquem dentro de um cercadinho, pois afinal, há sempre uma área delimitada para a participação dos caravanistas nos encontros. Quem segue meu canal sabe, já mais ou menos, como funcionam esses encontros. Eu tenho explicado que são grupos que promovem os mesmos. Os interessados chegam e estacionam os motorhomes e depois se dirigem até a administração para adquirirem o pacote de participação no evento, que comumente conta com festividades ao longo do transcurso. Estar acompanhada do cantar dos pássaros é sempre ótimo. Nesse ponto onde eu estou gravando, os veículos estão de frente para a avenida mais central de Pinhais, Paraná, que é onde acontece o evento. Aqui eu foco no pátio principal. Ainda pelo lado de fora da cerca. Essa é uma área menos ocupada porque a maioria se concentrou no pátio principal. Enquanto eu gravo, ainda permaneço acompanhada dessa sinfonia. Ainda pelo lado de fora da cerca. E eu me deixo levar pelo som do ambiente. E eu me deixo levar pelo som do ambiente. Ainda pelo marrom de fora da cerca. Cães de grupo só no pátio principal. Ainda pelo lado da cerca. São rindo e cães de espalda. E o botão de fora da cerca. Ainda pelo marrom de fora da cerca. São rindo e vergonha. Tchau, tchau. 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 Eu tento falar o mínimo possível porque a minha voz é estridente e vai incomodar quem ainda está em repouso. Hoje é sábado. Que céu bonito, enfeitado com os pinheiros em alusão ao nome da cidade ou vice-versa. Temos também os caravanistas, bom dia, passeando com os seus pets. E lá vou eu. Eu que sou uma apaixonada pelo assunto, adoro esse colorido. Ainda mais quando começa amanhã, porque você acordar todos os dias tendo o privilégio de morar numa casa sobre rodas é um fato único, é um prazer inenarrável. Eu nunca consigo expressar em falas sobre isso. Existem, num encontro, todos os tamanhos de equipamentos. Cada um querendo aproveitar e extrair o máximo do acontecimento, do evento, da oportunidade de rever pessoas. ou mesmo de apenas estar, conhecer o lugar e saber um pouco sobre cada um que se dirige ao local. Naturalmente que nós temos apenas aqueles que têm um veículo recreativo para passeios e aqueles residentes. Eu não saberia dizer quais são aqui, além de mim e do Paulo, os demais não sei da vida pessoal. Algumas pinturas desses motorhomes mesclam com a cor das nuvens. E os espelhados refletem os galhos das árvores. E é isso, encontro de motorhomes em Pinhais, Paraná, Grupo Estradeiros. E, olá, nenhuma pressão. Mas, neste pediço nesse Günheiro, – Nascimento, em Pinhais, Paraná, Grupo Estradeiros.